E voltamos com mais Final Fantasy Pixel Remastered. Eu comecei aqui antes pra ver uns diálogos com a Hilda, né? Com o sino da deusa vocês devem conseguir quebrar o selo. Não temos muito tempo, o Cid e eu vamos encontrá-los na saída do forte quando terminarem. Ok, a gente tem que ir pra Cachuan agora, galera. Quem estiver chegando no vídeo, comenta, se inscreve, compartilha e... Simbora, mano. Dá aquele likezão pra ajudar, né? Pro engajamento subir. Cachuan é... Provavelmente a gente chega em Cachuan através do Cid, que é esse personagem da aeronave, né? Vamos se curar aqui e encher nossa vida pra ir topadaço pra Cachuan e usar o sino da deusa lá. Simbora, mano. Mais bicho, velho. Vai tomar trovão e nevasca. Ah, é, a nevasca da Maria tá nível 1, a nevasca do Gai tá nível 3, né? Upou... Alguém upou... Pera aí. Alguém upou a magia. Ela upou nevasca pra nível 2, beleza. O outro upou trovão também. Tá, vambora, galera. Vamos pegar o barco pro lugar lá e pegar o nosso avião pra Cachuan. Vamos lá, viajar de navio. Caramba, o estrago que o... Ai, caralho. Cara, inimigo na cidade não faz sentido nenhum, mano. Sinto muito aí quem acha que faz sentido nesse jogo, mas puta que pariu. Inimigo na porta da cidade não faz sentido nenhum, cara. No mapa, tudo bem. Mas dentro de cidade é cada combate que eu vou te falar, mano. Eu nunca fui pra esse lugar tal, essa tal de Cachuan que eu preciso subir. Eu acredito que se eu falar com o NPC aqui do barco voador, o Cid, ele vai me dizer o lugar que eu posso escolher pra ir. E provavelmente Cachuan é um deles, né? Vamos lá. A aeronave. Eu vou falar do sino da deusa. Ele não sabe nada, droga. Vamos lá. Ah, dá pra ir pra Cachuan. Olha isso, galera. Vamos lá. Custa 400. Vambora. Então, vamos pra Cachuan. Provavelmente é um lugar que só dá pra chegar de nave, né? Porque se desse pra chegar de barquinho, a gente não ia vir falar com o Cid. Vamos lá. Ah! Pera aí. Ah! Olha só onde é, cara. Caramba, eu teria que dar uma voltaça aqui por cima pra chegar em Cachuan. Ainda bem que eu falei com o Cid. Vambora. Porte de Cachuan. Primeiro andar. Ih, combate. Maluco. Vamos brigar com tudo que tiver na frente aqui. Parece que eles são fracos, os bichos, né? Não parece ser bicho muito forte, não. Mata tudo. Tem um caminho pra cima. Tem um baú ali embaixo. Ah, não tem como passar. Olha só. A gente vai ter que ir direto no objetivo. Ah, o fogo solar arde intensamente. Não temos... Vamos usar o sino da deusa aqui. Nada aconteceu. Ahn... Item chave. Anel. Ok. A porta tá trancada. Vamos usar o sino da deusa. O suar do sino... Ah lá, a porta abre sem nenhum ruído. Legal. Então, basicamente... Essa não é uma dungeon nível alto, né? É só coisa da história mesmo. Tomara que pra baixo não fique muito pesado, né? Eu vou tentar conservar magia, porque no vídeo passado eu gastei muita magia antes de enfrentar o chefão, né? Quem viu, viu. Quem não viu... Simbora. Oh! Eu vim pegar o fogo solar. Gordon. Achei que eu fosse a última pessoa que poderia abrir essa porta. Minha intenção era procurar a tocha de Egil, mas esse lugar virou um covil dos monstros. Não posso prosseguir sozinho, mas não posso voltar de mãos vazias. Não sei o que fazer agora. Você conhece os caminhos do Forte, não? Será que você consegue nos guiar? Sinto muito. O Forte é cheio de segredos e enigmas. Estou tão perdido quanto vocês aqui. Mas eu quero lutar. Posso me juntar a vocês? É claro. Aê! Gordon entrou na party. E aí, Gordon? Caramba. Então foi aqui que introduziram os personagens guests em Final Fantasy, né? Quem tá ligado nos jogos de... Olha ele. Tem tudo equilibrado. Força, vigor. Quem tá ligado no Final Fantasy XII, né? Os personagens, eles vinham aparecendo como guests. O Larsa e vários outros personagens, eles iam vindo assim. Hum... Cabeça, não tem nada pra colocar. Armadura de bronze. Caramba, eles vêm com tudo de bronze, né? É tudo item merda. Vamos descer. Hum... Baú tá aqui pra baixo. Vamos pegar. Ataca. Meta e lança. Ah, mano. Tá de sacanagem. O cara se autodestruindo, porra. Vamos lá. Magia, maria. Magia, maria. Engraçado, né? Tomo da cura. Maravilha. Mas eu não vou precisar usar esse tomo de cura. Já tem essas magias de cura, né? Ah... Vamos equipar no Firion. Pronto. Firion agora tem magia de cura. Porrada. Mata logo. Eu tô louco pra trocar as armas do Guy por dois machadões, cara. Eu acho que o Guy tem que usar dois machadões. É a minha pira. Personagem ignorante tem que usar machado. Vamos lá. Trovão. Trovão. Nevasca. Quando vier esses soldados eu não vou perder tempo, não. Vou tacar nevasca, vou tacar trovão. Já mata ali atrás. A autodestruição dá mais dano do que ataque normal, né? Ah lá. Eu tenho que upar as magias também, né, galera? Então utilizar as magias aqui vai ser melhor do que ficar olhando. Nada aqui dentro. Ai, combate. Nada. Meu, ratizomem. Um monte de rato, cara. Caramba, mano. Os ratinhos são fortes. Que isso, cara? Tu errou, ô doido? Vou sair tacando gelo nos ratinhos. Ih! Os bichos envenenam o veneno roxo. Vamos vim aqui. Antídoto. Caramba, velho. Só bicho forte nessa merda? Morreu. Esse personagem Gordon é bem fraquinho, hein? Eu sei que ele fosse ser mais forte. Eu sei que ele fosse ajudar melhor a gente. Tem a ver com as armas dele, coitado. Não tem nada aqui. Vamos subir. Ai, cacete. Trovão. Ah. Pra cima, não. Pra cá, não. Ah, tem um lugar que é labirinto. É, o certo é pra cá, pra cima. Pra cá, pra esse lado. Depois subido. Nossa senhora, cara. Ih, caralho. Ogro. Mata. Nossa, não morreu não, o outro cara. Caramba, velho. Bicho forte. Tá começando a vir bicho barra pesada aqui, nesse jogo aqui. Mata esses ratos. O que é isso? Porrada matou o rato mais rápido do que magia. Eu vou é bater. Ah, meu Deus. Emboscada. Ih, defendeu. Caramba. Defendeu a porrada do ogro. Que orgulho da Maria. O baú tinha quinhentão de grana. Quinhentos reais. Adamantuga. Putz. Peraí, vamos lá. Fogaréu. O cavalo no céu. Ipiaê. Nevasca. Eu acho que essa Adamantuga é tão forte quanto a que a gente matou lá na caverna, né? Provavelmente. Ela toma zero de dano. Pobo não é bom contra ela. Acho que gelo é mais forte. Isso, tem que ser gelo. Nossa, ela quase matou o cara aqui. Deixa eu... Vou curar o cara aqui. Vamos usar Nevasca na desgraçada. Eu não quero que ninguém morra, mano. Pra eu não perder pena de Fênix ou gastar com vida. Ai, cacete. Quase que o cara morreu, velho. Meu amigo. Vamos usar defesa com esse personagem aqui. Morreu a Adamantuga. Que isso, cara? A habilidade de fogo da Maria subiu de nível. Mas que isso? Que bicho forte. Bicho ignorante. Ingonorante. Vamos vir pra cá. Vamos vir pro lado. Ingonorante. Sim, bora. Puxa, Nevasca é muito fraquinha contra esse ogro aí. Nenhuma Nevasca é forte. Vambora. Pra cá. Pra baixo vai ter um baú. Mas aí será que vale a pena? Vale a pena, vai. Vale a pena pegar o baú. Sempre... Ah, mano. A Adamantuga de novo. Trovão. Nevasca. Vamos lá. Nevasca de novo. Ah, já sei. Ah, não tem como usar a espada. A espada da maldição lá. Que a gente pegou lá na caverna. Fogo. Nevasca. Nevasca. Vamos só defender com um e atacar, né? Se eu pegar a Nevasca nível 3, eu vou dar um dano bom, hein? Aí, morreu. Ah lá, mano. O da Maria, o do Gaio, tudo deles uparam de nível. Isso é bom. Pera. Maria e Gaio, os dois uparam a Nevasca de nível? Que isso, cara. Que isso. A Nevasca é nível 4. GG. Maluco? Morra. Se eu não me engano, a espada ancestral. Deixa eu ver uma parada aqui. Equipar. Espada ancestral. Vamos equipar. Pode ser que alguma merda aconteça. Espada que invoca uma antiga maldição. Eu não tenho a mínima ideia. Se essa espada ancestral é boa ou não. Mas eu deixei de equipar ela no vídeo passado. Ah, a mana da Mantuga de novo, cara. Vamos lá. Nevasca. Nevasquete. Beleza. Vai dar muito dano agora. Aê, pronto. Monstro. Ah, não. Cheio de rato, cara. Vamos bater nos ratos. Morreu. Eita, porra. Tô errando os ataques. Meu Deus, cara. O baú tinha um escudo de ouro. Que isso, cara. Dá mais evasão e resistente a veneno. Aí sim. Antídoto na Maria. Coitada. Pronto. Cura aqui. Acabaram as poções. Vambora. Ih, é pra cima. Ih, combate. Eu fiz merda. Ataca aqui. Ih, defendeu. Essa personagem é muito forte, cara. Vamos lá. Ah, meu Deus do céu. A da Mantuga. Do nada a da Mantuga, cara. Vamos curar o Gordon. Nevasca. Nevasca. Defesa. Eu vou só ficar defendendo aqui, mano. Não tem nem como bater, né? Ih, cacete. Vamos curar. Acho que ela morre agora, esse bicho. Maluco, porradão que eu levei. Beleza, morreu. É bom lutar com esses bichos, né? Dinheiro bom. XP bom que eles dão. Pronto, vambora. Ih, maldito. O outro não dá dano no ratinho, cara. Eu não quero ser envenenado. Parece que eu fui envenenado por esses bichos. O Guy tá sem magia já. Já não pode usar nevasca, coitado. Vambora. Ah, da Mantuga, cara. Essa vai ser a última vez que eu enfrento essa tartaruga aqui. Não tem mais como enfrentar essa tartaruga, não. Fogo. Nevasca. Vai ser só esses dois aqui, até matar. Nevasca. Três. Fogo. Nossa senhora. Mata. Aê, morreu. A lança do Guy subiu de nível. Maravilha. Vambora. Ah, não, cara. Porta, porta, por... Ai, cara. Porta, 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 porta ali em cima. Deixa eu curar aqui os personagens. Vamos ver a porta de cima primeiro, né? Meu irmão. Olha quanto bicho. Por que que eu tô dando menos dano com essa espada que eu acabei de pegar, hein, jogo? Putz, me cegaram, olha. Fiquei com um óculos. Acho que não tem nem problema. Não tem nem problema de ficar cego. Vou deixar assim mesmo. Fudeu. Sono. Eu não acredito nisso. Voltou. Ceguei todo mundo. Beleza, tá todo mundo capacitista agora. Eu vou ficar até o colírio. Eu não vou, eu não vou gastar colírio com todo mundo, cara. Pronto, morreu. Meu, esse cara tudo com sono. E a gente ganhou um tomo. Tomo da evasão. Acho que eu vou usar a Ana Maria mesmo. Meu Deus do céu. Colírio. Colírio. Todo mundo cego, cara. Aqui em cima não tem nada. Era meio óbvio, né? Essas portas não costumam ter nada na maioria das vezes. Na do meio deve ter alguma coisa. Vamos lá. Ah, meu Deus. Um jabuti. Ah, cara. Jabuti é fogo, não é? Acho que é fogo jabuti. Meu, não é fogo, não? Ah, é fogo. Morreu. Caramba, morreu rápido, né? Olha só. Ai, cacete. Não, vamos fugir, velho. Na moral, porque... Aí, pronto. Não quero ficar enfrentando essa tartaruga, não. Machado de Mitril. GG. Agora o Guy vai dar dano com o machado dele. Perfeito. Espada de Mitril. Mata a mutante. Que isso? Olha o cajado. Cajado com espeto. Reficaz contra feras. Vou equipar nela. Ok. Eu vou perder dano se eu equipar... A espada de Mitril, que era a que eu já tava. A ancestral é melhor. O Gordon. Talvez eu equipe uma espada nele. Na real, vou deixar a lança no Gordon mesmo. Não vou ficar equipando nada, não. Putz, mas a... A lança dele é normal, né? Olha isso. Vou equipar a lança de Mitril nele. Beleza. Elmo de Mitril também. Pronto. GG. Agora o Gordon tá... Escudo de bronze? Não. Mitril. Pronto. O Gordon agora é bem forte. Bom, aqui tinha item, né? Aqui tem o quê? Aqui não tem nada. Droga. Mal de show. Ali tem que subir. Vamos dar a volta aqui. Não, fugir. Ah. Fugir é uma boa. Rato fica dando veneno, né? Então é melhor fugir. Ele transmite leptospirose pra gente. Ahn... Pra cá não tem nada. Puta merda. Meu Deus. Tchau. Tartaruga, ogro. Só vou embora. Esses bichos fazem a gente gastar um recurso foda-elástico. Vamos bater nessa tartaruga. Ó, o machado dá dano, galera. Olha que interessante. Olha que interessante. Ela morre pra machadar da tartaruga. Então meio que vale a pena, porque é um machadão. Olha lá. O cajado tá dando dano porque mata feras, né? Então vale a pena. Morre logo, cacete. Eu não quero ganhar essa magia, não. Aê, foi. O cajado até subiu de nível. GG. Nada. Ah, meu Deus do céu, cara. Vou bater de novo. A tartaruga de novo vai apanhar pra mim aqui. Por que o Gordon tá conseguindo acertar e os outros não estão conseguindo acertar? Será que é porque não é mitrio a arma que eu tô usando? Agora a gente tá acertando. Que estranho esse Final Fantasy 2. Ele tem umas mecânicas de defesa dos bichos que eu não entendo. Provavelmente o machado deve quebrar essa defesa inicial do inimigo. Pro grupo poder acertar. Deve ser importante ter uma arma de cada no grupo, então. Machado, lança, cajado, espada. Vou tentar fazer isso daqui pra frente. Deixa eu ver aqui. Magia, cura. Cura aqui. Meu Deus do céu, tchau. Deixa eu vazar. Fui. Perda de recurso muito grande ali. Porta, baú no meio. Baú no meio vai gerar combate, hein? Já tô até vendo. Vamos lá. Caramba, olha a quantidade de bicho. Nevasca, mano. Não. Evasão deixou embora. Caralho. Bombardeado com nevasca. Sai fora. Monstros. Eu aceito. Não tem problema, não. Vamos lá. Bicho, como é que a gente faz aqui? Ei, fudeu. Acho que fudeu, né? Eles vão atacar a gente com tudo que eles têm aqui. Olha isso, cara. Autodestruição. Autodestruição dos caras é a coisa mais forte que eu já vi, mano. Ainda bem que a gente sobreviveu isso aqui. Armadura de ouro. Caramba, eu virei um cavaleiro de ouro, é? Sem, sem, ah. Cura. Eu vou usar o protagonista pra curar mesmo. Não tem problema, não. Vou ficar sem magia, mas... Armadura de ouro dá mais defesa e menos evasão. Não tem problema, não. Ah, o mapa... Agora a gente desce ou a gente sobe. E aí? Vamos ver... Ai, cacete, combate. Mata esses ratos, maldito. Ô, o cajado dá bastante dano, hein? Tô gostando de usar. Pelo menos dinheiro a gente vai ter aqui. Ah, mano. Eu e sala vazia, cara. Tá de sacanagem. Vambora. Não, não me... Não me envenena, cara. Eu não quero ficar envenenado por esse rato aí, velho. Esse rato, filha da puta. Ataque surpresa? É nosso, né? Se eu não me engano, é nosso. Se eu não me engano, é nosso ataque surpresa, né? Porra, eu tô errando tudo. Ô, nevasca. Tomo do vórtice? Que parada é essa? Pronto, a Maria agora sabe vórtice. Vamos utilizar colírio nela. Marreta. Peraí, pra que que serve a marreta? Ah, pra tirar... Provavelmente pra tirar algum debuff. Colírio. Antídoto. Uai. Uai. Que lugar é esse, velho? O que que a gente veio fazer aqui? Provavelmente é o lugar errado aqui, né? Muito, muito provavelmente. Ah, cegueira nos dois, cara. É sacanagem o jogo. Os bichos que o jogo coloca pra gente enfrentar, velho. Tá, vamos lá. É pra descer, então. A gente veio por ali por cima, é pra descer, então. Não era nem pra vir aqui, mano. Eu só vou tirar a cegueira dos dois ali, porque eles têm habilidades físicas mais fortes que os outros. Ah, meu Deus do céu. A quantidade de rato. Eu tô ganhando uma grana boa, hein? Matando esses bichos. Ah, quinhentão. Por aqui. Tomara que seja o final da dungeon, galera. Ah, meu Deus. Tomara que seja a dungeon final. Ah, já tem que usar antigo. Eu tô aqui. Por isso que eu não gosto de enfrentar rato, cara. Pronto. Simbora. Quarto andar de ca... Meu. Eu tive aqui já, não tive? Ó, tem um bicho de fogo aqui. Vamos lá. Ah! Eu tinha ouvido falar que havia um monstro guardando a tocha de éguio. Agora que estou vendo com os próprios olhos, é uma alma vermelha. Que isso? É um... Que bicho é esse? Coloca a frenesia no personagem principal ali, pra ele bater. Nossa, curou! A nevasta curou o bicho! Que? Qual que é a fraqueza desse bicho aqui? Magia curou ele. Acho que é porrada, né? Meu irmão... Maluco! Como é que faz isso? Trovão? 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 Acho que não tem o que fazer aqui, né? Só fica batendo até morrer. Ah lá, a magia cura ele, cara! Que isso, cara? Magia cura o filho da puta, não tem o que fazer, não. Eu literalmente curei Toda a vida que eu tinha tirado dele Vamos lá Aí morreu Caramba, cara Que bicho meio tricky, né? Trollou a gente Tocha de egg Conseguimos a tocha Aí com ela a gente pode pegar o fogo lá fora, não é? Tá, eu não quero ter que voltar Andando que nem um retardado Vamos lá, teleporte Agora vem aqui Cura Nossa personagem Não tem cura, né? Vamos usar a cura aqui Vamos lá A tocha é bem aqui Fogo solar Item chave Tocha Pegamos Fogo solar passou para a tocha de egg Caramba Agora é só a gente Volta Ai, bicho Vamos matar tudo Agora é só a gente voltar lá Para a princesa, né? Ou ela vai estar esperando a gente Provavelmente ela vai estar esperando a gente Junto do Cid Que é aquele cara Ah, não Eles Estão chegando Que é isso? O encuraçado Tá seguindo o Cid O encuraçado Levou o Cid Embora Ué Caralho Tamo fudido agora, galera Tamo fudido agora, mano Meu Eu acho que eu vou encerrar por aqui, mano No próximo vídeo a gente vai atrás da princesa e do encuraçado Beleza? Obrigado por terem assistido Fui